Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e autor de mais de 70 livros na área de informática eu trago para vocês aqui mais uma série de videoaulas gentilmente cedidas pelo colega Manuel Jailto também autor de dezenas de cursos na área de programação com o qual eu tenho uma parceria desde 2010 aqui no site do colega Jailto vocês podem conhecer todo o trabalho dele esta série de videoaulas é sobre programação PHP e são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP são aulas para que você possa conhecer a didática e a maneira de ensinar do colega Manuel Jailto a nossa formação completa em PHP e MySQL é uma formação completa e atualizada é o curso mais completo de PHP que vocês vão encontrar no mercado com 1744 videoaulas, mais de 200 horas de videoaulas e todas já gravadas e disponíveis para você acessar quando quiser, na hora que quiser e quantas vezes quiser para todas as informações sobre como se inscrever nessa formação com preço especial, com ótimo desconto deixo esse link para vocês vamos então a nossa, mais uma videoaula de demonstração desta nossa formação completa e prática em PHP um excelente estudo a todos Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais um dia espero que você tenha compreendido aí a questão do MVC agora a gente vai mudar um pouco do assunto a gente vai mudar radicalmente inclusive o nosso foco aqui é aprender programar correto? correto para você aprender programar existem algumas coisas que você precisa saber você precisa estudar coisas para você poder usar lá na frente a nossa metodologia é mais ou menos assim nós vamos agora estudar alguns conceitos que eu chamei de conceitos fundamentais do PHP que conceitos são esses? conceitos de variável, conceitos de tipos de dados conceitos, inclui funções, procedimentos são algumas coisas que dificilmente você vai parar para você ler e estudar a respeito se você é uma pessoa que não sabe nada, nada de programação e é a primeira vez que você tem contato é importante você estudar isso mas entendendo que você não precisa decorar o que vai ser ensinado aqui o que vai acontecer? vai acontecer o seguinte lá na frente, quando nós estivermos programando de verdade algumas coisas que eu vou falar lá na frente vamos imaginar que você acabou de estudar o que você viu se você não conseguir memorizar, não tem problema continua assistindo isso vai ficar na sua mente quando chegar lá na frente, na hora que a gente estiver estudando de forma prática isso o que vai acontecer com você? você vai lembrar ah, isso aqui era o que o Jair estava falando então você pode ir voltando e assistir porque tem muitos assuntos aqui eu dividi em várias partes, vários assuntos e criei um curso, acho que tem umas 30, 40 aulas a respeito disso são conceitos que a gente vai usar ao longo do tempo se você já estuda a programação você já tem noção eu sinceramente quero te dizer que já que você está aqui para você estudar você pagou por esse curso pelo menos assiste de boa para você fixar alguns conceitos algumas coisas talvez você não prestou atenção coisas às vezes você copia e cola ali você não sabe de onde vem então algumas coisas bem interessantes beleza? então a gente hoje vai trabalhar em conceitos fundamentais do PHP então até lá ah pessoal, um detalhe esqueci de falar uma coisa esse curso, eu gravei ele ele já estava gravado antes de entrar nesse projeto então essa parte teórica não muda a mesma coisa eu resolvi deixar então assim, no curso eu devo estar usando o AMP e algumas coisas podem notar exatamente como a sequência do curso então na hora de criar o projeto, por exemplo pode ser que eu crie o projeto em outro lugar na hora de colocar o URL lá pode ser que eu coloque o URL em outro lugar mas isso é de menos você coloca dentro do projeto que você quer colocar o nome do projeto por exemplo, se eu colocar lá curso de fundamentos curso de formulário curso de qualquer outra coisa isso não importa tá? porque o que importa é você vai pegar o... aquilo que você está fazendo você coloca onde você quiser tá? por quê? porque você vai fazer na sua URL você que organiza como é que você estuda o nome do projeto é você que está tá? então assim algumas coisas eu estou usando o XAMPP lá eu estou usando o AMP então pode ser que como a gente está usando o XAMPP ou outro ou pode ser que no momento que eu esteja gravando agora já esteja usando outra coisa pode ser que dê diferentes detalhes mas a essência da programação é a mesma só para você entender e se porventura você não entender der erro por causa disso entre em contato que eu te explico como é que faz para funcionar até baber aqui tá bom? beleza então que bom que você assistiu essa lição até o final espero que ela tenha sido útil que ela tenha trazido novidades para você esta que é mais uma lição da nossa série sobre com aulas de demonstração sobre programação PHP com MySQL para iniciantes lembrando que essas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP é um curso completo prático e atualizado sobre PHP ele tem acesso vitalício tem suporte a dúvidas diretamente com o autor o colega Jailto e concluído o curso concluídas as tarefas propostas no curso é emitido um certificado para você este é sem dúvidas pessoal podem comparar fiquem à vontade pesquisem no Google na web ele é o curso mais completo e prático que existe hoje no mercado são 1744 videoaulas com mais de 200 horas de videoaulas é muito conteúdo tudo é bem explicado tela a tela comando a comando tudo detalhado e todas as videoaulas já estão dentro do ambiente do curso quando você se inscreve no curso de imediato você recebe os dados de acesso para acessar todo esse conteúdo que já está lá dentro do ambiente do curso ele está completinho disponível lá esperando por você se quiser mais informações quanto custa qual o valor nessa promoção especial que é só através desse link é só para quem me acompanha aqui no YouTube opções de pagamento parcelamento do cartão qual o conteúdo lista das lições etc 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 está tudo disponível nesse endereço aqui aproveitem que são poucas vagas pelo valor promocional e eu tenho certeza que você mesmo que você seja completamente iniciante em programação você terá todas as condições de dominar o PHP que hoje é a linguagem predominante para criação de sistemas para web e sites dinâmicos para web bom agradeço então mais uma vez por terem acompanhado a lição até o final e se quiserem me ajudar aqui no canal como é que vocês podem fazer se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito a vantagem de se inscrever no canal é que todos os inscritos recebem um aviso sempre que um novo vídeo é publicado não tem custo nenhum se inscrever no canal tiver uma dúvida vira um erro no vídeo tem sugestões elogios críticas usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo e me ajudem a divulgar essas aulas de demonstração para que mais pessoas possam ter acesso e quem sabe se interessar pelo PHP e se tornarem futuros alunos na nossa formação completa em PHP vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais do Twitter do Youtube através de e-mail Instagram etc mais compartilhamentos mais comentários mais aulas de demonstração eu trago aqui para vocês valeu legal que bom que chegaram aqui até o final e até a nossa próxima lição de demonstração aqui no nosso canal no Youtube no Youtube Obrigado.